oi 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 seguinte nesse vídeo aqui isso é mais interessante eu vou desenhar uma ponte você ta bem? é então se você ta bem ta uma passada no instagram vê a página do canal e já curte me segue aqui la posta de obra toda semana oi 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 o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.